Glodoaldo Alves utilizou o serviço da Semana Nacional de Conciliação e no dia 8 homologou a sua separação de bens. É mais interessante, né? Porque se fosse pela justiça comum mesmo, ia demorar mais. Então a gente veio aqui, acho que, dois dias atrás e já está sendo resolvido. O TJ estima 200 audiências de conciliação. Esta semana está reservada para quem deseja resolver, por um meio alternativo, os seus conflitos. Aqui as partes cedem um pouquinho, cada uma de um lado, e aí elas vêm e dão uma solução para o próprio caso. Com a ajuda do promotor de justiça, do defensor, a gente analisa se o que cada um está cedendo é razoável, para que não haja uma distorção muito grande, e a gente homologa esse acordo se estiver tudo certo.